Ei! 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 O Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três! Dois! Um! Se inscreveu, né? Cebolinha, hein? Que a justiça seja feita! Cebolinha, volte aqui! Sei que foi você quem pegou o Sansão! Não, Mônica! Não fui eu! Foi o Cascão! Não! Ai, meu Deus! Acorda, Cebolinha! Acorda! Hum... Ai, Cascão! Ele não quer acordar! Vou chamar um médico! Boa ideia! Ele pode dar uma injeção no Cebolinha! Cebolinha, você está bem? Ai, minha cabeça! Desculpe! Eu não queria! Oh, está tudo gelando! Preciso ir pra casa! Nós levamos você! Cebolinha? Ele levou uma coelhada na cabeça! É... Não foi minha intenção! Acho bom doitá-lo! Pode deixar com a gente, né, Cascão? É... Hehehehehehe! Pronto, Cebolinha! Se precisar de alguma coisa, é só falar! O coelho! O quê? O meu Sansão nunca! Ai, minha cabeça! Tudo bem! Mas quero ele de volta quando você melhorar! Vê se fica bom logo, hein? Obrigado! Mas que plano brilhante! Desta vez você se superou! E agora que temos o coelho, podemos... Cebolinha? É... Acho melhor eu ir! Tchau! Tchau! Filho! Vou chamar um médico! Não! Não precisa! Já estou melhorando! Cebolinha! Você está fingindo, não está? Na verdade usei isso pra pegar o coelho da Mônica! Então acho melhor devolver o coelhinho pra ela! Também acho! Cebolinha? Melhorou? Eu não estava doente! Só queria pegar o Sansão! Eu devia dar umas coelhadas em você por isto! Mas como se arrependeu, vou deixar assim! Ainda bem que está tudo resolvido! Ufa! Nem tudo! Por que todas as histórias têm que ser justas? Ufa! 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 E agora as últimas notícias do Jornal da Manhã! A nave espacial Columbo partiu esta manhã às sete horas em ponto! Hehehe! Segundo a Maza, a decolagem foi perfeita! Hã? Fique agora com as notícias de esporte! O que foi, Mônica? Parece que eu vi a porta do meu quarto bater! Deve ter sido o vento! É mesmo! Bom! Eu já terminei o café! Tchau, Mãe! Sansão! Vamos brincar! Sansão! Olha o especial saindo! Hum! Obrigada! Volte sempre! Dá pra enganar até a hora do amor! Magali! O que aconteceu? Tropecei nessa pedra e levei o maior choque! Choque? Mas... O que foi, Mônica? Sansão! Sansão! Procurei por você a manhã toda! Não toquem no coelho! O quê? Eu disse pra não tocar nele! E posso saber por quê? Antes de mais nada, vamos nos apresentar! Sou Fax Modem! E essa é minha palceira, Dona Scone! Somos agentes da FABECA! FABECA! Não seria FBI como na televisão? Não! É FABECA! Fantásticos, audaciosos, bonitos, esbeltos e carismáticos agentes! Só isso? Estamos em missão especial a serviço do Alquivo Giz! Só lidamos com casos inexplicáveis, insolúveis e encardidos! Vou fingir que não ouvi essa última palavra e pegaram meu coelhinho! Não! Não faça isso! É perigoso! Mônica! Nós avisamos! Estamos observando esse coelho há dias! Ah! Então foi o coelhinho que me deu um choque? Exato! Ele acabou de fazer contato com seu planeta! Ainda está sob o efeito dos raios óton! Planeta! Raios óton! Do que vocês estão falando? Pois quanto a minha teoria, Skane! Claro, modem! A vontade! Algum tempo atrás, uma nave pousou nesta legião! E dela saíram vários seres estranhos! Que analisaram a tela e se apaixonaram por ela! Então, resolvê-los deixar um espião disfarçado de bichinho de pelúcia! Assim, ele se misturalia ao povo da tela! Para acompanhar a evolução do planeta até descobrir seu ponto flaco! E a noite, enquanto dormiam, saia solatelamente e ia até o campinho! De onde mandava informações ao seu povo sobre a Ola Celta para lá tacar a tela! Que história mais maluca! Está sugerindo que o meu coelhinho é um extraterrestre? Ei! Essa fala é minha! Silêncio, Skane! Acontece que na TV é sempre a Skane quem questiona o modem e... Hihihi! Agente Skane vai provar que estou celto, não é Skane? Aham! Claro! Bem, esse coelhinho manda as mensagens através das orelhas! Das orelhas? Ufa! Sim! São antenas disfarçadas! Nós conseguimos captar uma mensagem e descriptografá-la! Desde o quê? O quê? Ouça! Atenção! Foguete Columbo, partida, sete horas! Oh! Ouvi essa notícia hoje de manhã! Viu como você é bobona? O quê? Calma, Mônica! Olhem! As patinhas deles estão sujas por causa da caminhada até aqui! Hihihi! Você... você tocou nele! Sim! O efeito dos raios Otton é temporário! Vamos ter que levá-lo para a análise! Hahahaha! Ninguém vai levar o meu coelhinho! É para o nosso bem! Não quer salvar o planeta? É por uma boa causa, Mônica! Bem, eu... E só para garantir que ele não mande mais mensagens, vamos dar uns nós nas suas orelhas! Hehehe! Isto é para mantê-lo imobilizado! Cascão! Onde você deixou o controle, Lé-Moto? Eu? Estava com você o tempo todo! Por acaso, é este aqui? É, sim! Obrigado! Viu só? Foi você quem perdeu e... Ops! Veja, Magali! Colocaram um dispositivo para dar choque dentro do Sansão! É! E era acionado por este controle remoto! Foi um ótimo plano! É! Mas o final é sempre o mesmo! Seres de outro planeta! Haha! Pessoal! Parem tudo! Fomos descobertos! Vamos para casa! Esses humanos são muito espertos! Ainda bem! Estas roupas dão uma coceira! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! MENJA! 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 Obrigado.